Nós estamos com as inscrições abertas para o segundo vestibular para o curso de licenciatura em teatro no IFE Campus Campus Centro. Os interessados devem entrar no site inscrições.if.edu.br. Ali tem todas as informações, mas a gente pode adiantar que essa turma, né, ela é voltada para aqueles interessados em teatro e em ensinar, gostam de ensinar, querem transmitir seu conhecimento para outras pessoas. O objetivo principal do nosso curso é estar dando condições de que no futuro próximo tenhamos mais possibilidades de oferta de artes na modalidade teatro, já tendo em vista o projeto de lei 7035 que está sendo votado no Congresso Nacional que visa atender todas as modalidades de artes dentro da educação básica. Então nós estamos convidando você que gosta de teatro, que gosta de ensinar, que venha se inscrever no nosso vestibular. Aproveite!